Sim, bora moçada! É aqui na Odino Secrado, ao vivo! Vou cada vez se gostou, deixei de ser focador, me botaram a perigo de gasteiro rocador. Vai, vai, vai! O chamado pra tocar, numa grande churrascada, numa sombra muito loura, embaixo de uma ramada. Eu pensei que lugar bom pra dar uma cochilada, naquilo brinquei com som, com o que de fazer zoada. Por causa de se gostou, deixei de ser focador, me botaram a perigo de gasteiro rocador. Vai, vai, vai! Certa vez no fim do baile, uma solteira invadiu, comecei a cochilar, e a pestana já caiu. Mas que o baile acabou, o salão ficou vazio, fiquei dormindo na sala, roncando igual o fogio. Por causa de se gostou, deixei de ser focador, me botaram a perigo de gasteiro rocador. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti